Olá, eu sou Clésio de Nardinho, atual diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vinculados ao Ministério das Ciências, Tecnologias e Inovações. E hoje eu venho me dirigir a todos para parabenizar as mulheres e meninas na ciência. A data de hoje, de 11 de fevereiro, foi instituída em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas para dar visibilidade ao papel e à contribuição das mulheres que trabalham nas áreas de ciência e tecnologia. E eu gostaria de prestar minhas homenagens a essa importante parcela de pesquisadoras e tecnologistas do nosso Instituto que realizam essas atividades. Já no ano passado, nós realizamos um workshop junto com as Nações Unidas, em parceria com a ONUOS, a MCTI, e o Centro Espacial Mohamed Bin Rashid, nos Emirados Árabes Unidos, onde tivemos uma apresentação de uma servidora nossa, a doutora Marília Virginia Alves, falando sobre a participação e as perspectivas das mulheres na ciência. Nós temos ainda dentro do INPE um programa chamado Programa de Ciência Transformando Vidas, cuja organização é liderada por três importantes servidoras, a Cristiane, a Andréia Sorris e a Márcia Alvarenga, que trouxeram outras igualmente importantes contribuidoras mulheres na ciência para as apresentações. Recomendo, vamos olhar as apresentações, vejam as contribuições, uma delas, por exemplo, Rosalie Lopes, da JPL da NASA. Sem falar nos modelos que permearam a minha carreira científica, e aí eu faço, aproveito essa data importante para, através dessas pessoas, parabenizar a todas as mulheres e meninas na ciência. A primeira delas é a doutora Inês Batista, minha professora na área de ionosfera, uma das melhores pesquisadoras do mundo que eu conheço nessa área. Outra excelente professora, que também tive aula, doutora Alicia Gonzalez, professora e pesquisadora da nossa instituição. Sem demérito as demais, eu cito essas para frisar, essas passaram pela minha carreira profissional e, por isso, através delas eu parabenizo todas as demais. E agora, por exemplo, tenho o prazer de trabalhar com outras mulheres igualmente relevantes para a ciência, a doutora Mônica, a nossa vice-diretora, a doutora Fátima Mantello, coordenadora de ensino, pesquisa e extensão, e a recém-nomeada Graziella, que é a chefe do LIT. Salvo engano, é a primeira chefe mulher do Laboratório de Integração e Testes. Isso mostra o nosso compromisso com a inclusão das mulheres na ciência. Não mais inclusão, mas eu devia usar reconhecimento, porque elas sempre foram uma parcela absolutamente importante da ciência. Então, meus parabéns a todas as mulheres. Fruto do seu trabalho, não é pelo sexo, pelo gênero que vocês estão ali, pelo seu sexo, ou seja, o seu gênero feminino, e sim pela sua competência. Vocês são competentes e merecem o lugar que estão ocupando. Parabéns e conte sempre com a direção do INPE.